Tenho 54 anos e artrose nos dois joelhos. É possível ter vida longa na corrida mesmo nessas condições? Então, a artrose é um processo degenerativo que ocorre nas articulações, certo? Que pode lhe causar dor. Isso muito quando a artrose... Aqui vamos dizer que você tá o seu ossinho aqui, a viradinha na cabeça do osso. Aí ele começa a quebrar, né? Ele tá redondinho e começa a formar uns pequenos buraquinhos, vai perdendo esses pontos. Aí depois vai calcificando em outros pontos, vai formando uns osteócitos, né? Que ao invés de rodar certinho, deslizar certinho, causa... Começa que não vai deslizando tão liso. Vai ficando mais áspero, né? Vai ficando doloroso, dolorido. Digamos assim, a mobilização da sua articulação. E muitas vezes ela acaba ficando mais rígida também, né? A depender da artrose que você tem. Aí dependendo do grau da artrose, você vai acabar ficando limitado nos seus movimentos. Porém, é possível correr com a artrose nos dois joelhos? É possível. Mas depende de que tipo e de qual nível de artrose estamos falando aqui, tá? Se tá no início, se já tá no processo mais avançado. Como é que é o seu caso? Por que que é interessante que você saiba nisso? O interessante é que você tenha noção de qual grau, tá? Pra você saber como tá a sua situação. E você aos poucos pode ir aplicando o esforço. Vai vendo como é que tá a amplitude do seu joelho. Como é que tá o fortalecimento da sua perna. Pra você diminuir o estresse na articulação. E pra você se movimentar. Porque que a artrose não é um atestado de morte, né? De que você, pô, parei, não vou mais viver, não posso mais me movimentar. Daqui pro final agora é só esperar a morte vir. Eu não posso mais andar, não posso mais caminhar. A corrida faz parte do movimento natural do corpo humano, né? Se você aplicar ela de maneira menos estressante pro corpo. Porque é o que eu venho falando já há algum tempo. Existe uma maneira menos estressante pra você aplicar esse movimento no seu corpo. É possível de você conseguir encaixar a corrida. Sem maiores dores e sem maiores danos ao seu organismo. Mas a depender da maneira como você corre. Você pode gerar um estresse muito grande. E piorar muito o caso da sua artrose. Então você tem que primeiro ter uma noção de como você... Tá o grau da sua artrose. Como tá o grau dessa sua lesão, né? Desse problema que você tem. E outra é analisar a sua corrida. Se existe uma maneira de você correr de uma forma mais eficiente. Se você já tá correndo de uma forma muito eficiente. E mesmo assim ainda sente dor. Aí eu diria que realmente é o fim da linha. Pra você corrida. Você usou o seu joelhinho. Você desgastou muito ele. Você usou e abusou. Então é melhor mudar de esporte. Mas eu acredito que sempre há um espaço. Melhorando a técnica. E fortalecendo o seu corpo. Que você possa correr por muito tempo ainda. Faça o teste. Experimente. Vá aos poucos. Gradativamente evoluindo no volume da sua corrida. Depois vai trabalhando um pouquinho mais a intensidade. Pra você encaixar no movimento. E vai sentindo como que o seu corpo tá respondendo. Nunca deixando de descuidar. Do fortalecimento. Do descanso. Pra que você possa evoluir bem na corrida. Do descanso. 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 Do descanso.